E aí DJ GEM, que é o Mandrake, Mandrake na voz Me veio um flashback do passado, de quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu, era a martinela do cabral, do show do Daleste Você tava de vermelho, eu de Spring Blade, verde e preto Fez prancha, babyliss, bateu na bunda o cabelão, a lente da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado, bebê do bichote, ninguém tava na pista, gerou no camarote Pulseirinha esgotada, periei por fechada, eu tava com a mais gata, me lembro como alguém São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais Me veio um flashback do passado, de quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu, era a martinela do cabral, do show do Daleste Você tava de vermelho, eu de Spring Blade, verde e preto Fez prancha, babyliss, bateu na bunda o cabelão, a lente da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado, bebê do bichote, ninguém tava na pista, gerou no camarote Pulseirinha esgotada, periei por fechada, eu tava com a mais gata, me lembro como alguém São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais Ah, 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 ah Amém.